Ele é postor de escada, olha aqui, ó E não encostou a rodinha no chão Porque ele é o mestre do incrível Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Deixa pro pai, deixa pro pai, deixa pro pai O pai chegou aqui, o pai chegou aqui Poxa Não Salvei Mais alguém, mais alguém Não, não, só pra saber Tá, sérião, sérião Não, 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 não fiz nada pra vocês, velho Não sou eu, eu tô enchendo o saio de vocês, não Vai, 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 vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Não, beleza Não, não, beleza, beleza Beleza, não, tranquilo Tranquilo assim, tá suave Só não desespera não, né, filhão Só não desespera não Vai que tu perde o controle assim Isso foi disso aí Agora eu vou dar embora daqui pra vocês limpar essa sujeira aí Bata a tenta no chão Bata a tenta da vaca no chão pra ver o que acontece Tu morre Fala aí, galera Basta aqui, videozinho Dá like Eu gravo daqui O fogo se digita ali Eu tô... Vai fazer churrasco, né? Vai fazer churrasco, né? Eu come o churrasco, né? Enfim, hoje eu tenho uma ideiazinha da gente fazer uma torrezinha assim, ó Uma torrezinha, uma torrezinha Ah, mas como eu vou fazer uma torrezinha? Ah, você... Ah, como eu vou fazer uma torrezinha? Você veio aqui e me dá a composição Então, ultimamente em challenges eu não estou nada, nada bem Porque eu ando fazendo os challenges muito bem Assim, às vezes eu preciso de uma coisa menos difícil Né? Desafiadora pra mim fazer Como você viu nos últimos vídeos Todos os challenges eu fiz, ó Com perfeição Sem erro nenhum Beleza? Então A gente pode chamar um container Por que a gente pode chamar um container? Eu não faço nem ideia, tá, gente? Beleza? Então Eu vou simplesmente ficar chamando Eu nem vou mexer muito no mouse na hora ali Só pra ver, assim O quanto eu consigo empilhar E depois disso Eu não sei o que eu vou fazer da vida É... Vamos lá? Chamei três Pro quarto Não Eu mexi Eu mexi Eu mexi Eu mexi Como é que eu vou saber se eu vou conseguir equilibrar a parada? Mexi de novo Tá um container que vai ter dentro um container? Eu... É isso? Ei, cadê o outro? Oi? Mentira Rico, aqui! Mentira que soltou um container aqui Por que soltou aqui? Beleza Beleza Deixa eu ver Alguém que me chamou Alguém me chamou aí? Churrasco Você pode vir até aqui? É você que está me chamando? Obrigada Isso ajuda muito Ah! Ah, eu queria apanhar, velho Ah, o que? Não, beleza Não, tranquilo Tá tranquilo Só não estou cozinh... Nossa, eu vou pedir essa fórmula 1 E vou prensar ela Prensa hidráulica aqui Tá aqui, me pariu Não, beleza Beleza Eu faço prensa hidráulica Não tem problema não Então, hein, fórmula 1 Ahn Eu acho um pouco de preconceito comigo Você está fazendo churrasquinho aqui de gado Tá bom? Então Deixa eu achar um container assim Aqui em cima Assim Vocês viram que esse container É meio pesadinho Então O que vai acontecer aí? Vai quebrar tudo? Meu Deus Teve uma abdução agora mesmo, velho Caraca, sumiu Tem gente viva aqui embaixo? Tem uma pessoa ali, ó Nossa, ela está no meio dos escombros Ela vai morrer Ó, meu Deus Vamos salvar ela Mas enfim Agora que eu não tenho Sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó Se eu não li Ahn Ó, eu vou botar um aqui Um aqui Ele vai para onde eu estou olhando É, então Eu esqueci do fato Sabe que Sumiu? Hã? Presta aí a van, velho Por favor, eu tenho contas a pagar Ah, então tá bom Olha, ó Tu não tem mais nenhuma conta para pagar Se tu não tem carro para pagar, né Então Acho que faz sentido Minha cabeça rase Isso que importa Eu estou tentando fazer tantas coisas na minha vida Ao mesmo tempo nesse jogo aqui Opa, posso chamar? Posso chamar? Ai, posso chamar? Posso chamar? Aqui Entregar rápido Clicar Boa, boa Vamos ver quando se eu consigo botar em pilha Ah, estoque esgotado Ah, mas só esperar Só esperar Vamos esperar aqui, ó Nossa, imagina se eu acertava, velho Meu Deus Caramba, mano Perfeito Perfeito Não, tá perfeito Ah, assim Ah, assim, moço O seu carro Como é que ele fica ali por alguma... Assim Merda Alguém, por favor, quer respeitar a ciência aqui? Isso aí Você é um menino respeitador da ciência Ali, perfeito Agora, né Como as pessoas são respeitadoras da ciência Elas, né Entraram em contato comigo Para mim fazer uma experiência com elas Então Fica aí Não vai sair da experiência Ah, se eu pudesse morar na praia Ah, tu já vai morar na praia, tá bom? Tu ia fazer isso também? Ó, viu? A gente descobriu que não explode o carro Parabéns Obrigado por participar desse experimento Mas agora eu quero tentar fazer uma torre, tá bom? Então, assim Compostos dizem Se vocês querem se retirar daqui Vocês podem se retirar, tá bom? Pode ir embora Tá livre Tá livre Tá livre pra ir Pode ir onde quiser, tá bom? Isso Isso, isso Vamos embora Isso, gente Nossa, muito obrigado pela compreensão de vocês em limpar o local Pessoal muito bem educado aqui Poxa, não, não Tô Acho que o Brasil tem que aprender com esse pessoal Porque eles são muito educados Aqui, ó Vamos equilibrar Vamos equilibrar Agora tem que dar uma subidinha aqui, né Vamos botar agora Desse lado aí ainda Mas tem que dar aquela equilibradinha Vou tentar fazer uma das maiores tours de todos os tempos Tem que esperar o Scott O Scott Não é o Scott É o Stop Não é Stop Nem Scott É o Stock Consegui liberar essa pedra Jogamos pedra nos caras Vem Cê tá nu Enquanto isso Enquanto nós esperamos Você, por acaso, já me seguiu no Instagram? Ah, você não me seguiu no Instagram Você está perdendo fotinhas como Essa Pum-pum-tum-pum Uh Isso aí Você tem que seguir no Instagram Você não viu direito Hit.howard Esse é o Instagram original Os outros são fake Opa Chegou mais um Nossa, velho Eu vou ainda acertar um Eles vão ainda se acertar Esses aviões Merda Não vai dar tempo de me sair daqui não Ai Voou tudo Nossa Por que não se cai na cabeça de alguém isso? Oh, senhor da moto Eu preciso fazer um teste aqui Pra ver se cai na cabeça de alguém Tu pode ficar aqui, por favor É uma arma Peço perdão Deixa eu pegar esse caminho E eu tirar as coisas que estão ali Porque estão atrapalhando, né Olha ali Olha ali Olha ali Um dos maiores equilibristas de todos os tempos Rico, tem um segundo Tu quer outro chutão, é? Rico, aqui É isso aí que tu quer? É isso aí que tu quer? Não era isso aqui que tu queria? Não era isso aqui que tu queria? Você vai Você sobe um pouquinho Aí, ó Tu vai ficar aproximadamente 5 metros Então Ahn Era pra te ficar 5 metros Juro pra você Era pra te ficar 5 metros Peço perdão Mas não era um chutinho que tu queria Ok, eu fui embora Deixa eu voltar aqui Com o best do equilíbrio Nossa, eu vou tentar fazer um challenge Muito challenge Eu vou tentar, hein Vou tentar, claro Oh, não Ia funcionar Eu pulo, não tem problema Ah, não é meu mesmo? Tava aí Eu encontrei Isso não é roubo Eu achei na rua, velho Não é roubo, não, mano Nossa Fala comigo Deve ser Eita, desculpa Então Eu posso quebrar tua arma Peço perdão Por talvez ter quebrado tua arma Mas você é responsável Pela, né Segurança Do pessoal aqui É minha vez de plantar isso aqui Eu esqueci que explodia, velho O que tá sendo hoje? Hoje tá sendo um monte de nada Mas eu vou me equilibrar Hoje vai ter aquele título famoso Eu não sei o que pôr no título Opa 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 Pera Carro Pula, pula O maior Equilibrizei todos os tempos Não Não Segura Mas a gente vai dar um pulo muito grande Carrinho É Eu acho que vou embora Valeu Peraí Se eu consigo me equilibrar e girar Eu vou ser muito bode Eu consigo Eu consigo Eu consigo Se preparem Se preparem que o mestre Equilibrador dos equilíbrios Tá de volta Então Não era pra acontecer isso, não Peço perdão Tranquilo, tranquilo Vai embora O jogo não quer O jogo não quer Vai embora Tem uma palmeira na frente De cara Do pau Eita Vaca Deu de cara Do pau É agora É agora É agora O mestre do equilíbrio Vamos embora Putz Putz Eu soltou um gritinho Por quê? Palmeira aqui Mentir Mentir Mandei de bater Do quê? O casco? Máquinas agrícolas Aqui Vira 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 Vamos lá Vamos lá Mestre do equilíbrio Mestre do equilíbrio Ô mestre do equilíbrio Putz Estava funcionando O mestre do equilíbrio O mestre do equilíbrio Voltou O mestre do equilíbrio Voltou Ele está na cidade Fazendo o seu show De atrações Ô mestre do equilíbrio Você consegue andar Sem usar as rodas Olha só Você está surpreendido Certo? Ô mestre do equilíbrio Ô pau Vou batendo no seu chapéuzinho Tá bom? Ó Ó Ó Olha ali Ó Ó Ó Ó Agora vou fazer um 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 Backflip Ele é muito arriscado Olha aqui Ó E não encostou a rodinha no chão E não encostou a rodinha no chão Porque ele é o mestre do equilíbrio Vai mestre do equilíbrio Então o mestre do equilíbrio Como é que ele segura Os seus segredos Ele leva os seus segredos Para profundezas Bom, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrevendo e não se inscrevendo Espero que você tenha gostado O mestre do equilíbrio I met a wise man On a mountaintop And then I asked him What's the secret part? The people down below We all wanna know How to play the game of life Before we got to go